olá pessoal bem vindos a mais um vídeo do meu canal agora eu voltei com tudo gente desculpa todos por um tempo que eu fiquei off eu sinto muito mesmo e obrigada a todos por me apoiarem e aqueles que saíram eu sinto muito pelo atraso sinto muito mesmo espero que vocês possam voltar bem é isso gente espero que gostem a partir de agora eu serei a imagem do canal do canal nos vídeos longos porque nos vídeos verticais não tem como aparecer né gente porque vai ocupar todo o espaço então só vou aparecer nos longos mas foi um grande avanço consegui fazer isso essa vetubera é um sonho gente só que eu não sabia se ia conseguir fazer eu demorei 25 dias mais ou menos para conseguir completar ela eu fiz outras três vetubers tentando completar ela para aprender antes para conseguir aprender a dominar e essa aqui ficou mais ou menos ainda tem uns bugs para arrumar né como vocês podem ver mas tá tentando é isso aí para esboçar estou usando uma lapiseira 03 com grafite hb agora estou passando o limpa tipo para deixar bem clarinho para finalizar com pena de nanquim e nanquim eu também tava desaparecido em função de equipamento gente porque meu equipamento não tava muito bom e o eu comprei um hyper x quad cast s e tipo graças a esse microfone eu pude voltar ativa depois mais para o final do ano vou ver se comprou uma câmera melhor porque atualmente usa a câmera do celular para gravar então não é 100% né gente eu quero uma câmera melhor tanto para gravar quanto para colocar vtuber e fica bem melhor com as expressões faciais se for uma câmera bem melhor então tipo esperem esperem mais mudanças até o final do ano gente e início do outro é isso aí se tem vezes que eu não sincroniza a boca é porque eu ainda não não compreendi ainda 100% como se faz gente porque eu sou novata com vtuber e a minha câmera não é tão grande coisa assim então complica né mas eu tô indo vamos ver como eu mesmo tô dizendo tô usando a uma câmera do celular para gravar então tipo não é a qualidade 100% né gente mas fica bom sim depois mamãe depois ainda vou colocar uma música para finalizar tudo e vamos ver como é que vai ficar eu vou ter que fazer uma edição da edição na verdade é uma edição da edição mas vamos ver né pronto gente agora limpando com a borracha para tirar o grafite de baixo para poder passar aquarela gente mas primeiro passando a blanche vamos passar a blanche agora e para tentar com aquarela pintando com aquarela cor de pele para isso vou usar um fundo de laranja vermelho e muita água um vinho de cada cor e muita água gente mais água do que tinha eu fiz um erro na bota um borrinho porque eu não esperei secar bem e fui passando a borracha então borrou então coloquei cinza para disfarçar vocês sempre podem agregar o erro ao desenho gente se prestar atenção tem sempre como corrigir o erro de uma maneira simplificada então se errar e não se preocupem mascarem o erro com alguma coisa muito dourado em vários detalhes e é isso aí gente até o próximo vídeo bai 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 Obrigado.